Bom dia! Hoje, quero começar essa manhã fazendo uma oração pela sua família. Então, aonde você estiver agora, fecha os seus olhos, curva sua cabeça e vamos pedir comigo. Senhor, querido Jesus, Papai do Céu, Deus maravilhoso e amado Espírito Santo, essa manhã eu inclino o meu coração e toda a minha vida ao Senhor para pedir a Tua mão estendida sobre a minha família. Senhor, se a minha família tem pecado, perdoa os seus pecados. Se a minha casa tem desobedecido a Tua palavra, perdoa, Senhor. Deus de bondade, Deus fiel, Deus amado, eu quero Te pedir que o Senhor não me julgue pelos pecados dos meus antecedentes. Que os pecados dos meus avós e dos meus pais não respinguem em mim. E que eu possa, Senhor, obedecer a Tua palavra e não cometer os mesmos erros para que meus filhos, minha descendência não seja contaminada, não carregue nenhuma maldição hereditária. Diga, Pai, se em algum momento eu fiz algo que entristeceu o Senhor, se eu ofereci algo a outros deuses, se eu falei algo que não foi agradável aos Teus ouvidos, se eu, na minha ignorância, ofereci a minha própria vida a outros deuses, ou os meus filhos, ou os meus netos, ou qualquer coisa que leve o meu nome, Senhor, me perdoa, diga, eu desligo agora, em nome de Jesus, no reino espiritual e no natural, tudo que eu falei, desejando o mal sobre alguém da minha família, diga, eu desligo as minhas palavras agora, em nome de Jesus, e eu quero ligar na terra e no céu, a bênção do Senhor sobre a minha parentela. Deus, perdoa os pecados da minha casa, perdoa os pecados cometidos na inocência e também aqueles que nós cometemos, sabendo que era errado. Deus, não nos trate segundo as nossas iniquidades, mas tenha misericórdia de nós, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Hoje é terça-feira, 15 de novembro de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago pra você a palavra do dia. Que o Senhor possa surpreender você. Eu trago um estudo maravilhoso pra você nesse dia, lembrando que o seu genjinho é muito importante pra que você se fortaleça. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Livro de Levítico, capítulo 20, a partir do verso 1 diz assim, Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Também dirás aos filhos de Israel, Qualquer que dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. E eu porei a minha face contra esse homem, e o estirparei do meio do meu povo, porquanto deu a sua descendência a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, escondeu os seus olhos daquele homem, quando der da sua descendência a Moloque, para não matar, então eu porei a minha face contra aquele homem, e contra a sua família, e o estirparei do meio do seu povo, bem como a todos que se prostituem após ele, prostituindo-se com Moloque. Quando alguém se virar para os adivinhadores, e encantadores, e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra eles, e os estirparei do meio do meu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos, e cumpri, porque eu sou o que vos justifica. Eu trago algo hoje, na Bíblia, que muita gente desconhece. As pessoas, elas perecem por falta de conhecimento, e tem muita coisa na Bíblia que atrai maldição para a nossa vida, coisas ruins, que a gente muitas vezes não sabe. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas a partir do momento que nós escutamos, aprendemos sobre aquilo que Deus quer para nós, e nós continuamos no erro, nós vamos prestar conta disso. Hoje eu quero fazer um ato profético de libertação com você, sobre família, hereditariedade, aquilo que você absorveu da sua parentela, em palavras, atitudes, que hoje você sente dificuldade de crescer e avançar na vida. A Bíblia vai dizer que Deus vai dar várias advertências para que Moisés, ele diga para o povo de Israel. Hoje, o povo de Israel é considerado os cristãos, o povo que busca a Deus, o povo que guarda a palavra de Deus. E uma das primeiras coisas que o Senhor diz para ele é, olha, os que peregrinam em Israel, ou os estrangeiros que estão em Israel, eles não podem desobedecer a minha palavra quando eu digo que eles não podem oferecer os filhos a Moloque. Bispo, o que é isso? Muitas pessoas têm a mania de chamar os seus filhos de moleque. Quando você pesquisa no dicionário, moleque vem da palavra Moloque, era aquele que era amaldiçoado, entregue ao Deus Moloque, que é um Deus que se alimenta de sacrifício, de sangue, de criança inocente. E esse Moloque, ele exigia que os seus adoradores matassem seus filhos e derramassem o sangue para que ele pudesse ser adorado. Isso não é um Deus, isso é um demônio. E essa manhã o Senhor falou para mim, quantos dos pais, não é só do Brasil não, é do mundo todo, que chamam os seus filhos de moleque, ou que muitas vezes até entregaram seus filhos para esses deuses, pagãos, e eles olham para o Senhor e dizem, Deus, Deus não existe, quem existe é o não sei das quantas, quem existe é esse, quem existe é aquele. O Senhor manda te dizer, enquanto você invocar o nome de deuses que não tem poder para nada, dentro da sua família, na sua casa, ou sobre seus filhos, você vai carregar a maldição hereditária sobre eles. Mas essa palavra, essa manhã é para te dizer, o Senhor está aqui me usando hoje, agora, para te dizer que você precisa quebrar esses pactos, essas palavras que você lança muitas vezes sem saber, e se você faz sem saber, Deus te perdoa, mas se em algum momento você levou seus filhos para adorar outros deuses, assim diz o Senhor, arrepende-te do teu pecado, santifica-te porque eu sou santo, diz Ele. O Senhor diz assim, quando um homem levar a sua descendência, a Moloque, ele vai morrer. Naquela época, qualquer homem que desse o seu filho para ser sacrificado ao demônio, era considerado um homem imundo em Israel. E o Senhor diz assim, olha, nem você pode fazer isso, e quem apoiar você, também estará cometendo o mesmo pecado. A minha face é contra ti. Outra coisa que o Senhor diz, eu sou contra. Pessoas que vão atrás dos adivinhadores. Bispo, o que é isso? Pessoas que gostam daqueles que botam carta, daqueles que veem bola de cristal, que dizem que adivinham o futuro. A Bíblia é bem clara quando diz, nenhum adivinho entrará no reino dos céus. Quem adivinha, automaticamente, mexe com bruxaria, mexe com ocultismo, mexe com feitiçaria. E isso não vem do nosso Deus. O Senhor está dizendo, qualquer um que for atrás dos encantadores, dos adivinhadores, e dos feiticeiros, se prostituindo com eles, em vez de buscar a minha face, buscando coisas ocultas do mal, eu me virarei contra eles. Mas para você, meu filho, assim diz o Senhor, que uma vez cometeu esse erro, falando coisas na sua casa, sobre os seus filhos, como moleque, danado, danado, quando você pesquisa no dicionário, significa aquele que foi amaldiçoado, aquele que não tem sorte, danado, significa filho do diabo, enquanto os pais, abrem as suas bocas, e dizem sem saber o significado, mas o Senhor essa manhã, Ele está me usando aqui, foi a direção que Deus me deu, para quebrar toda palavra, que você lançou sem saber, no reino espiritual, sobre a vida da sua família. Enquanto eu gravo essa palavra, eu estou olhando o céu, eu vejo várias letras, várias palavras que estão voando, parece um quebra-cabeça, se embaralhado, e eu pergunto, Espírito Santo, o que é isso? E Ele diz, olha, é assim que o reino natural acontece, é assim que Ele age, essas palavras que você está vendo, voando agora, sobrevoando o céu, é exatamente tudo, que o meu povo fala, e fica plantado, para acontecer, sobre a vida deles, e a vida da sua descendência. e então o Senhor me diz, pega um apagador, ensina eles nessa manhã, a apagar dessa lousa espiritual, tudo o que eles falaram, para que as maldições sejam quebradas, e as minhas bênçãos liberadas, então você vai declarar comigo agora, é para quem crê, irmãos, eu sei que a maioria das pessoas, não gostam de ser corrigidas, e no começo dessa pregação, já deve ter falado, lá vem ela hoje, falar de coisa ruim, e o Senhor disse, comece assim, porque eu quero confundir, essa manhã, aqueles que julgam pela aparência, porque quem ficou aqui no final, agora o Senhor diz, eu vou te ensinar, a limpar a lousa espiritual, do teu presente, e do teu futuro, eu vou te ensinar, a abençoar tua parentela, então você vai apagar essa lousa, agora com as suas palavras, declare comigo assim ó, em nome de Jesus, se eu falei sobre os meus filhos, que eles eram moleque, eu não sabia do que se tratava, em nome de Jesus, agora eu desfaço, eu apago essa palavra, no reino espiritual e no natural, na lousa do presente, do futuro da vida do meu filho, onde a história dele, está sendo escrita, eu apago agora, essa palavra, em nome de Jesus, se em algum momento, eu falei sobre a vida do meu filho, ou de alguém da minha descendência, a palavra danado, que significa, aquele que arde no inferno, aquele que não tem sorte, aquele que é amaldiçoado, em nome de Jesus, agora eu apago da lousa, do presente, do futuro, do meu filho, da minha parentela, e eu declaro, agora em nome de Jesus, que essas palavras, não tem mais poder, sobre os meus filhos, diga Deus, se eu falei algo, que não sabia, e infligi o reino espiritual, atrapalhando, ou atrasando, tuas bênçãos, sobre a minha vida, eu me arrependo agora, me perdoa Senhor, e em nome de Jesus, limpe agora, a minha lousa, do presente, e do futuro, com todas as palavras, que eu falei, e agora com o pincel do Senhor, ah Deus, escreve as minhas palavras, e as faça validar, sobre a minha vida, diga em nome de Jesus, meus filhos, são uma bênção, meus filhos, são bem sucedidos, meus filhos, são escondidos, a sombra das asas, do Senhor, meus filhos, são homens e mulheres, que temem a Deus, nenhuma arma forjada, contra meus filhos, prosperará, aonde meus filhos, chegarem, serão abençoados, para você, que não tem filho, para você, que está orando por você, diga assim, eu tomo posse, dessas palavras, sobre a minha vida, limpa a minha lousa Senhor, e me ensina, a partir de hoje, falar palavras boas, de conserto, e de crescimento, abençoando-me, através do teu nome, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, quebra toda a maldição Senhor, dá sabedoria ao teu povo, eu os abençoo, em nome de Jesus, para quebrar tudo agora, bota no último volume, da sua caixa de som, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, no Spotify, nas plataformas digitais, vamos cantar, e que Deus desfaça, todo o mal, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, e te guarde, que o Senhor faça, resplandecer o rosto dele, sobre você, e te dê a paz, amanhã, se o Senhor deixar, eu volto, na palavra, do dia, e aí, ahhh, ahhh... e aí, ahhh... Obrigado.